Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, já deixa seu like no vídeo, bem. Bom galera, vou ter um vídeo pra vocês, quando voltei pro servidor aqui já tinha 4, 5 vizinhos aqui em volta da base, tropa. Mas enfim, já vamos raidar o primeiro aqui, né, bem? Espera que tenha a loot, né, tropa? Ó, deixou a parede de ferro, ó, parece que está dormindo ali dentro. Deixou a parede de ferro, mas deixou uma de pé, dá uma direculta, né, tropa? Não botou nada. Então Marcos, dá pra mim, não tem a ponta. Beleza? Ih, meu Deus, ainda deixa o gabinete falar de fora, ô, Platinovski. Ah, bamba! E esse Platina aqui ainda depois, ele me chamou de hack, tropa, falou que eu raidei direto o gabinete. Eu não sei o porquê ele falou isso. Provavelmente deve ter bugado pra ele, apareceu só a notificação do gabinete, né, tropa? Ou ele realmente não sabe olhar a notificação, né? Mas ele mandou mensagem depois e falou até na rodada de guerra aqui, falando pra denunciar que eu era hacker, que tinha raidado só o gabinete. É a Platina fazendo platinar, né, tropa? Sempre. Olha o tanto de SMG. Meu Deus, nossa, um pouquinho de surferzinho. Vai ficar um prejuízo em questão de raid, né, tropa? Luxo de raid. Mas pelo menos a SMG já tem bastante. Oi, Platino! Olha, tá pro lado de fora ali, coitado. Acho que vai recuperar a base. Já era, bem. Sua base é minha, Platino. Não é mais sua, não. Acabou-se. Lembrando, galera, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like no YouTube, Platinovski. Compartilha o vídeo com seus amigos, tá? Bom, galera, uma coisa top também, tá? Que eu descobri, galera. Agora dá pra você mandar armas, né? Armas, não sei, bomba, ainda não tenho certeza, tropa. Mas armas já dá pra você mandar, arma e roupa, no servidor oficial lá da fundação no primeiro dia, tá, galera? Então, eu postei o vídeo pra vocês ontem, aí, sobre a fundação, né, galera? E hoje, qualquer servidor que você vai entrar, você vai ver já gente vendendo QBZM, 4, AKM, enfim. Vendendo coisa que não deveria ter no primeiro dia, né, tropa? Mas tem por causa que eu postei o vídeo pra vocês ontem, aí, né, galera? E os Platinovski que assistiram, né, bem, foram testar, né, tropa? Ver que tipo de loot que dá pra mandar. Então, depois que você vai entrar no servidor aí, você vai ver pessoas com loot, né? Os Platinovski com loot que não dá pra ter, né, galera? No primeiro dia, porém, é da fundação, tá bom, galera? Então, dá pra você pegar a luxar da fundação, dá pra você vender, tá bom, no servidor oficial que você tá jogando aí, tá bom? Dá pra você conseguir bastante cuponzinho, bem, pra você colocar a base no chão. Bom, eu acabei encontrando uma outra base aqui também, ó, e o Platinovski tava comentando na rodada de guerra aqui. Aparentemente, parece que ele tem loot. Vou ver se eu consigo dar um goig de pipi. Filha da... Xuxa! Platin! Abre a porta de novo, Platinovski. Nossa, ele tinha que deixar duas portas abertas. Ele vai dar bobeira, tropa, ele vai dar bobeira. Deixa eu rai dar essa porta aqui, hein? E aí, ele vai apavorar. Ele tá atrás de outra. Ah, mano! A ideia não, xuxa? Ó lá, ó. Toma. Ó, deixa eu abrir, deixa eu abrir. Sai, sai da frente, Platinovski. Sai, Platinovski engraçado. Toma. Toma. Eu acho que é gringo esse Platino aqui, viu, tropa? Ele é um gringo daquilo que fala meio português e meio gringo. Eu não lembro agora que... Qual que é o país que esses povos moram? Que esses Platinovski moram aí, tropa? Mas enfim, eles falam meio português e meio em outra língua. E não dá pra entender direito o que eles falam, né? Dá pra entender mais ou menos. Acho que é espanhol, galera. Acho que é espanhol esse Platinovski. Será que tem cama pra lá de fora? Não, já peguei a SMG. Por que que não atirou? Eu tava com a SMG na mão? Bom, tinha uma fórmula prendendo na bancada. Agora, Platinovski, socorro, liberador. Liberador, liberador. Sai, sai, Platinovski engraçado. Ah, tropa. Tem que usar meu reviver. Não tem jeito, boa. Ah, tropa. Ih, não adianta usar meu reviver à toa. Nossa, ele tá com a cabeça vermelha. Olha lá, tropa. Sabe que isso tudo é raiva? Platinovski. Apareceu numa panela de pressão a cabeça dele, tropa. Olha lá. Galera, vou aproximar a câmera aqui pra vocês verem a cabeça desse Platinovski. Nem vai precisar aproximar. Olha isso, tropa. Olha a cabeça dele ali, ó. Vermelho, ó. Ele tá com raiva. Platinovski, abre a porta, Platinovski. Ih, morreu igual bosta. Muito obrigado, Platinovski. Olha ali, tropa. A cabeça dele tá inteirinha, tá com a vermelha, ó. Parece uma panela de pressão a cabeça do coitado, meu Deus do céu. Deve tá com muita raiva, tropa. Ixi, tem três aqui agora? Vai, Platinovski, liberador, liberador. Morreu igual bosta. Ah, galera, esse Platinovski não tem cama aqui fora. Não tem lógica. Não, mas eu não escutei barulho de porta abrindo. Nossa, nem uma bomba óleo aqui, hein, tropa. Eu vou quebrar agora não, galera. Já que ele tá com raiva, eu vou deixar ele com mais raiva ainda. Eu vou só provocar ele um pouquinho mais. Daqui a pouco eu raio o gabinete. Não dá pra raidar agora. Opa! Ai, Platinovski. Ficou irritado, Platinovski. Deixa eu quebrar logo o gabinete aqui, galera. Senão eu vou acabar perdendo a base. E ele joga bem esse Platinovski aí, tropa. Eu não sei por que ele tá dando essas bobeiras dele. Por que que não coloca... Bom, eu acho que ele nem tem bomba, mas ele colocou uma no chão. De certo, deve ser aquela que ele joga, né, tropa, da missão. Mas o gabinete ainda é dele, tropa. Por que que não vai lá fora? Ele tem um plano de fora, já nasce lá fora, já pega uma madeira ali, uma árvore. E já tranca aqui dentro. Quebra aqui fora. Tira o gabinete daqui, coloca aqui em outro lugar. Ah, mano! Boa! Oxi! Ah, galera, eu tava atrás do gabinete. Como é que ele me acertou aqui ainda? Meu Deus do céu. O problema é que agora não tem cama, tropa. Olha aí, onde eu fui nascer. Meu Deus do céu. Bom, galera. Nasci meio longe daqui, tropa. Ó, tem uma base boot aqui, galera, ó. Eu tinha até esquecido dela, galera. Eu tinha marcado ela antes. E ela é uma base boot, tropa. Eu até pensei em falar, ah, essa base não tem como ser base boot, não. Essa aqui eu acho que foi base feita por hack. Pra vocês terem uma ideia, galera. Eu pensei que fosse base feita por hack, porque essa base aqui, essa base boot, não tem como você fazer ela, tropa. Por quê? Tem como, né, galera? Mas você tem que usar hack pra poder fazer essa base. Tá vendo esses cantos aqui, ó? A árvore aqui dentro da fundação, tá vendo, ó? Isso aí é base boot, tropa. Essas cantoneiras ali, tropa, que dá pra você colocar ali, ó. Você não consegue colocar sem usar hack. Só com hack, tropa. Se você ver uma base pirâmide ou qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de base dessas cantoneiras aí em cima de fundação, pode ter certeza que é base feita por hack, tá? Não tem como, tropa. Não tem como você fazer bug, nada. É só com hack pra colocar essas cantoneiras aí, ó. Pra colocar essas cantoneiras pra fazer a base pirâmide, você tem que fazer igual eu faço lá, tropa. Colocar a fundação baixa, meia parede e depois colocar o teto. Porque essa cantoneira tem como você colocar em cima do teto, mas não tem mais como você colocar em cima da fundação, tá? Então essa base, se ela é uma base boot, ela foi feita por um hack, né? Obviamente. Então o jogo já te ensina a fazer bug e agora ele ensina você a fazer hack também, né? Usar o hack pra fazer a base. Last Day Bugs of Hackers. Agora é Last Day Bugs of Hackers. Bom, vamos dar um nomezinho mais bonito, né, tropa? Vou colocar uma cama aqui agora, galera. Esse caso morreu e já nasce aqui de novo, né? Ele já quebrou o gabinete, colocou o dele. É, agora é Last Ark Bugs of Hackers. É assim que funciona agora, tropa. Agora tem como você domar bicho também, né, tropa? Então é Last Ark Bugs of Hackers. Tem nome e sobrenome, bem. Registrado em cartório, viu? Olha, gatinho! Gatinho de assalho, agora ele pegou a cabeça dele vermelha, tropa. Que louco, meu Deus do céu. Que que esse... Ah, perdi até o rumo aqui agora. Não tá aqui na frente. Ele tem três bombas aqui, tropa. Ah, pra ser desgraçado. Ele tá marcando aqui agora, tropa. Ah, tem uma porta aqui, galera, ó. Vai deixar a porta aberta de novo. Ele não aprende, ó. Nossa, tô sentindo um pouco. Bom, galera, eu voltei aqui de novo. Tive que esperar quase dois minutos pra poder liberar a cama ali. Só que agora eu já aproveitei e peguei outra cama também, né, tropa? Ó, um bootzinho aqui atirando de novo. Me dá que eu desculpe de novo. Me dá, me dá, me dá. Tome. Boa, bandagem. Esse é resto de luz que eu não vou nem pegar, porque... Se eu morrer, eu vou levar a luz para a platina. Já perdi minhas bombas ali do... Perdi bomba não, né, tropa? Eu dei rádio interno. Rádio interno não, é igual a ingeep. Vou colocar a cama aqui de novo. Morrer pelo menos eu já tenho duas camas agora pra nascer, né, tropa? Sem ficar esperando cem minutos, cem segundos lá, igual eu tava antes. E ele tá jogando bem até o platinho, tropa. Só que ele tá dando muita bobeira, galera. Olha aqui. Vai pra aqui! Vamos! Liberar dano... Foi finalizado no ar, coitado. Coitadinho. Agora ele apavorou, ó. E já sai de novo abrindo tudo quanto é porta. Olha lá, tropa, ó. É aquilo que vocês não tão vendo, galera, mas... Olha lá, ó. Tá vendo? Ele sai pra fora abrindo tudo quanto é tipo de porta, ó. Ah, aqui é a cama, ó. Sabia que tinha coisa errada, galera. Não tem lógica. Platinho! Sabia que tinha coisa errada, ó. Não tem lógica. Nascer e já voltar de novo. Pior que só tem mais um tiro de doze, ó. Agora lasco. Eu vou quebrar essa cama dele que eu ganho mais. Vai, abre a porta. Abre, platinho. Abre a porta, vai. Ó, eu faço um outro pezinho aqui agora, pô, tropa. Deve ter outro carinha aqui também. Eu acho que não é amigo dele, não. Bom, vou quebrar a cama aqui, galera. Fazer barulho, tá quebrando a cama, né? Daí se ele... Ó, tem outro cara. Falei que tinha outro cara, ó. Ah, fazendo de conta passando direto, tropa, ó. Só pra disfarçar. Platinho, você tá jogando contra o Alpha, bem. Eu não nasci hoje, não, Platinho. Ah, flecha, bem. Cuidado com isso aí, apontado, viu, Platinho. Pegar na bundinha do Platinho, já era, bem. Através, um lado pro outro. Nossa, pior que essas camas aqui demora demais pra quebrar, galera. Ah, abriu. Não sei o que não é o outro lá. Falei que tava armado, ó. Tá vendo? Tome. Eu tenho que colocar a bomba pra me matar. Não vou puxar a doze agora, não, tropa. Eu tenho a cama. Enquanto ele fica lá luteando, ó. Eu volto pelas costas. Aí puxa a doze, só tem um tio, tropa. Eu não posso entrar. Vai, Platinho. Tome, liberadão, meu rogobosta. Platinho, respeitou o Alpha, bem. Muito obrigado pela luz, Platinho. Olha o meu xará ainda por cima. Marcos. Lá veio o Marcos, descendo o morro da nossa avenida. Taca-le pau, Marcos, velho. Mas, ah, Marcos, velho. Taca-le bomba, bem. Pronto, aí. Agora já temos uma doze. Temos munição, coisa que eu não tinha. Tem uma SMG com munição e roupa de osso. Nossa, 300 munição. É uma quantidade boa, né, galera? Passou disso daí, já é bobeira. Passou de 300 munição, já é muita bobeira. E a gente tem pra que descarregar mais de 300 munição. Olha, Platinho, liberadão. Ué, era pra ter morrido. Olha o replay, tropa. Ó, eu tomou 53, uma de 43, uma de 55, uma de 60. Vamos fazer as contas. Ó, se foi de 53, é igual a devia ter morrido. É o resultado. Galera, ele tomou uma de 53, uma de 43, uma de 55 e uma de 60. Ele tomou 260 de vida. É, 200 e pouco, quase 300 de vida, tropa. Ele tomou de dano. Agora pegou pouco, ó. Pegou umas de 5, umas de 1. Mas era pra ter morrido, tropa. É porque não contou o dano. Tá, que engraçado, eu perdi minha SMG. Last Day Book, né, tropa? Flash Arc Bugs of Hackers. Ah, galera, eu não tinha visto essa parede aqui, não, ó. Eu conto ou vocês conto, tropa? Será que ele vai abrir a porta? Passa lá dentro. Vai, Platinho, abre a porta. Vai, eu sei que você quer abrir. Platinho, eu sei. Platinho, abre a porta, eu sei que você quer abrir. Opa! Platinho, respeitou, óbvio. Sua barra já era minha de novo, Platinho. Não basta nascer no lugar errado, tem que fazer platinagem, né? 10x0 pro Platina, valeu!